Pronto para a mudança? Passos para se alinhar com as energias cósmicas nesta era de ascensão. À medida que atravessamos esta era extraordinária de ascensão, há passos que podemos tomar para nos alinharmos com as energias cósmicas em desenvolvimento e nos prepararmos para o salto quântico na consciência. Embora forças invisíveis estejam a guiar o processo, cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta grande transformação. Para se preparar para a ascensão, concentre-se em elevar sua vibração por meio da meditação diária e de passar algum tempo na natureza. A meditação ajuda a aquietar a mente e nos conectar a estados mais elevados de consciência. Passar algum tempo ao ar livre, longe da tecnologia e das distrações modernas, permite-nos sintonizar as energias sutis da Terra e do cosmos. Também é importante examinar e transcender antigos sistemas de crenças e padrões de pensamento que não servem mais à nossa evolução. Deixe de lado o medo, o julgamento e a percepção de separação. Abra seu coração para o amor incondicional, a compaixão e a unidade com todos. Veja a si mesmo e aos outros como seres divinos de luz. À medida que você eleva a sua vibração, você perceberá que sua consciência se expande naturalmente. Você pode ter insights espirituais profundos, sentir-se mais conectado ao seu eu superior e vivenciar a realidade através de lentes expandidas de consciência. Confie no processo e saiba que você está exatamente onde precisa estar. Este é um momento monumental no planeta Terra. Ao nos prepararmos conscientemente para a ascensão através do trabalho interior, contribuímos com a nossa própria luz única para este salto quântico na evolução da consciência. Transcendendo a dualidade, à medida que avançamos neste processo de ascensão, um aspecto chave é transcender a dualidade e abraçar a unidade. Durante eras, a humanidade esteve presa ao pensamento dualista, categorizando tudo como bom, mal, certo de errado e claro, escuro. Isso levou à divisão, conflito e desconexão. No entanto, estamos agora a ser chamados a ultrapassar estas construções limitantes e a entrar na consciência da unidade. Isto significa ver que estamos todos interligados e interdependentes. Significa perceber que a luz e a escuridão, yin e yang, são duas faces da mesma moeda, ambas necessárias para a totalidade. Quando transcendemos a dualidade, saímos do julgamento e entramos na compaixão. Entendemos que tudo tem valor e tem um propósito na jornada da nossa alma. A escuridão não é algo a ser rejeitado, mas sim a ser iluminado com consciência. O objetivo é a integração e não a separação. À medida que cada um de nós realiza o nosso trabalho interno de reconciliação e integração dos nossos próprios aspectos de luz e sombra, ajudamos a elevar a consciência coletiva. Quanto mais limparmos nossos filtros perceptivos e curarmos nossas dores, mais poderemos ver a perfeição divina em todas as coisas. Gradualmente, isso desmantela a ilusão de separação. O processo de ascensão é um retorno à consciência de unidade, onde percebemos que não existem outros somos todos células do mesmo corpo cósmico. Nossa tarefa é honrar e celebrar nossas expressões únicas, ao mesmo tempo em que lembramos nossa essência compartilhada. Quando vivemos neste lugar de unidade, cumprimos o nosso propósito sagrado em Gaia. Elevando nossa vibração, à medida que avançamos neste período de grandes mudanças, é essencial que elevemos a nossa vibração e frequência pessoal para nos alinharmos com o processo de ascensão. Nossa vibração é a frequência energética sutil na qual operamos. É determinado por nossos pensamentos, emoções, crenças e ações. Uma vibração mais elevada denota amor, alegria, harmonia e paz interior. Uma vibração mais baixa representa medo, raiva e negatividade. Quando elevamos conscientemente a nossa vibração, elevamos-nos a um estado mais elevado de consciência e percepção. Tornamos-nos mais sintonizados com as energias cósmicas que fluem para o nosso mundo para apoiar a mudança. Essa consciência expandida nos permite ver o quadro geral e reconhecer como somos todos um. Elevar nossa vibração também fortalece nossa intuição e habilidades psíquicas. Ganhamos uma orientação mais clara sobre nosso caminho a seguir. Existem muitas maneiras de aumentarmos nossa vibração. Meditação, oração, canto e tempo na natureza nos ajudam a nos conectar com frequências mais elevadas. Abandonar emoções inferiores, como medo, preocupação e raiva, é fundamental. Focar na gratidão, no amor e no serviço aos outros nos mantém em um estado mais elevado. Comer alimentos de alta vibração, como frutas e vegetais, nos apoia energeticamente. Cercar-nos de música, arte, livros e pessoas edificantes influencia positivamente nossa vibração. Fazer um esforço para elevar a nossa vibração é uma das coisas mais importantes que podemos fazer à medida que avançamos na ascensão da Terra. Permite-nos fluir em harmonia com o processo, em vez de resistir a ele. Elevar a nossa vibração também nos ajuda a permanecer equilibrados, pacíficos e otimistas à medida que grandes mudanças acontecem no planeta. Ao iluminar ainda mais a nossa luz interior, nós, por sua vez, elevamos os outros e o nosso mundo. Nós te amamos muito, estamos aqui com você, nós somos sua família de luz, nós somos a Federação Galáctica. Fonte, Aurora Rei. Embaixadora da Federação Galáctica. Estamos em momentos cósmicos a partir de agora, onde os eventos cósmicos estão se desenrolando, muito além do nosso alcance e ainda assim conhecidos pela nossa alma infinita, pois fomos informados. Disso antes de descermos e encarnarmos, na forma física. Este é o grande retorno à verdade de quem e o que somos, na verdade, à medida que Alfa e Ômega se tornam um. É a ascensão da nova Terra na plenitude vibrante do seu ser, à medida que a velha Terra serviu ao seu propósito e o novo está se formando em todos os aspectos e expressões da vida. Novas massas de Terra estão a aumentar, enquanto outras irão afundar, e tudo mudará como deveria. Transição. Transfiguração. As formas mais elevadas de alquimia e desta vez da separação de volta à unidade, um, através e com o poder do amor. É a união sagrada do masculino divino e do feminino divino interior, à medida que retornamos à androginia, o estado final de equilíbrio, e o abraço completo de nossa essência angélica mais uma vez, a... Pureza de nossa alma infinita. Vá mais fundo e busque mais fundo. Quanto mais fundo você vai, mais tudo se revela. Pois todo o conhecimento supremo está dentro de você, e sempre esteve. A divindade vive dentro de você. No eterno agora só existe amor, AD infinito. Do agora, tudo é. Abrace totalmente este momento, para que você fique totalmente centrado e não importa o que aparentemente esteja se desenrolando, você estará no centro da tempestade, imóvel, mantendo todo o cósmico. Dentro de você, apaixonado e com amor. Você é tudo o que é, e tudo o que é você. Sou o que sou. Fonte, Judite Cusel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima! Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz